Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nobic E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive Tá zerando aí novamente Super Mario World A primeira vez eu zerei este jogo lá em 1998, se eu não me engano, 97, 98 Quando eu comprei meu primeiro Super Nintendo E agora recentemente eu zerei o jogo novamente Até depois que eu zerei pela primeira vez, eu nunca tinha zerado pela segunda vez Inclusive eu até postei uns vídeos aqui no canal, eu passando algumas fases E resolvi então fazer esse vídeo para me contar a minha experiência para vocês Aí como é que foi jogar novamente A sensação que você sente, aquela nostalgia legal E você ter que descobrir tudo de novo Como passar as fases Enfim, hoje está mais fácil também porque hoje você tem a internet Então não foi tão difícil assim O jogo como ele é um jogo de criança Ele não é um jogo difícil, só lá nas últimas fases do mundo especial O bicho pega, mas é só nesse mundo também O restante é tudo fácil Visto que eu acho que por ser um jogo de criança Tem essa facilidade aí de passar as fases Principalmente as fases ali inicial A primeira vez que eu conheci o jogo Super Mario World Foi numa locadora, na verdade não foi numa locadora Foi num lugar assim, um colega meu da época ainda Quer dizer, colega sim, o que eu digo é que eu peguei amizade com ele lá na locadora Até que não é uma locadora porque não tinha fitas de vídeos para alugar Videocassete, na época era videocassete Tinha, somente tinha fitas de videogame e os videogames para as pessoas jogarem Não tinha, não era locadora de filmes Geralmente videogames tinham locadoras de filmes Mas lá era só videogame mesmo O pessoal entrava ali para jogar e tal Então foi numa dessas aí que eu conheci o jogo Super Mario World Então quando eu vi pela primeira vez, nossa eu fiquei encantado assim Porque lá naquela época Super Mario World era um jogo assim Mesmo em 1997 Anos depois do lançamento que foi lançado em 1991 Se eu não estou enganado, me corrijam aí se eu estiver errado Então em 1997 ainda era uma coisa assim que você olhava Nossa, ficava assim de boca aberta assim Ainda mais na minha cidade Porque era uma cidade pequena, na verdade é uma cidade pequena ainda Então muito pouca gente tinha Então eu só fui ter o contato aí com Super Nintendo, Super Mario World Outros jogos também como Donkey Kong Country Final Fight 3 Fui ter contato com esse tipo de jogo nessa época E ainda porque abriram uma locadora lá Senão eu talvez nem teria conhecido Tchau, tchau! Tchau, tchau. É, nostalgia total, né? Jogando de novo, nostalgia total, você relembrando aquelas fases que às vezes você nem se lembrava mais como era, como passar. Eu tive que, confesso que eu tive que olhar na internet aí, procurar os tutoriais aí, as gameplays pra eu conseguir passar algumas fases, porque senão eu não conseguia. E o mais interessante é que na época eu consegui passar as 96 fases, cara. Eu e um amigo meu, que a gente era viciado em jogos do Super Nintendo, outros jogos também, arcade, a gente ia pro bar jogar bastante. É, então a gente conseguiu achar as 96 fases, não sei como, porque quando eu joguei de novo, eu me batia bastante pra achar e eu perdi a paciência e eu já ia pra internet. Acho que naquela época, gente, quando é criança, a gente não tem muita preocupação com o tempo. E não tinha muitas opções também. Você tinha os três cartuchos, dois, três, e aquilo era a única opção que você tinha pra jogar. Então você tinha que tentar descobrir novas coisas ali, tentar descobrir as fases escondidas que tinha. E a gente conseguiu fazer isso sem auxílio de revista nenhuma, tudo a gente tentando ali, jogando e descobrindo, como diz o ditado, descobrindo na raça mesmo. Então foi muito interessante. Quando eu comecei a jogar de novo agora, esses dias atrás, emulador ainda, no computador, comecei a pensar, nossa, como é que a gente descobriu tudo isso sem internet, sem revista, tudo na raça mesmo. A gente era muito viciado mesmo, jogava pra caramba. Daí eu fiquei pensando, nossa, como a gente era bravo mesmo. A gente ia, corria atrás, porque tinha tempo, né? Na época a gente era feliz e não sabia. Então eu tô aqui pra contar a minha experiência pra vocês, como foi jogar Super Mario World. Muito legal. Se você ainda não jogou aí, depois que ficou velho, eu recomendo. Apesar de hoje ser um jogo simples. Simples, mas tem o seu charme ainda. Eu acho que é um jogo que ele nunca vai morrer, cara. É um jogo assim que sempre, daqui 10, 15 anos, sempre vai ter gente jogando, gente fazendo gameplay pra internet. Gente comentando assim, como eu estou fazendo agora, depois de 27, 27 anos novamente. Aí comentando ainda Super Mario World, que foi lançado em 1991. É um jogo assim que nunca vai morrer. Tem alguns jogos aí passados que nunca vai morrer. Jogos como GTA, Super Mario World, Zelda, o que mais? Metal Gear Solid, Resident Evil. Principalmente aqui o 2, por exemplo. Aqueles jogos bem antigos que vai ficar pra sempre aí na memória da galera. Daqui 20 anos, 30 anos vão ser lembrados aí. São jogos que não morrem mais. São como as músicas. As músicas aí dos anos 70, anos 80. Tem músicas que não morrem mais pra sempre. Será lembrado aí pela galera. Então é isso aí pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Então era só isso mesmo. Contar aí minha experiência que eu tive de novo, salvando Super Mario World de novo. Fiz vários gameplays aí e postei alguns vídeos aqui no canal. Então é isso aí então. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. E até o próximo vídeo. Beijo do nego.